Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Você sabia que não importa a quanto tempo você está lutando em prol de um milagre, Deus ainda pode fazer esse milagre acontecer? Se você crer nisso, assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like nesse vídeo para que ele possa ganhar relevância aqui no YouTube e compartilhe o link desse vídeo nas redes sociais. Siga também o Guardei a Fé nas redes sociais. Existem muitas pessoas que de tanto lutarem na vida, que de tanto lutarem pelos seus objetivos, muita gente que já tentou, tentou, tentou e não conseguiu, acabam desistindo, porque simplesmente elas cansam de tentar. É o natural do ser humano. O que não pode a pessoa deixar de crer que, em algum momento, aquele milagre que ela tanto espera vai acontecer. porque muitas pessoas se frustram quando elas planejam uma coisa e aquilo que elas planejaram não acontece. Elas se dedicaram tanto, lutaram tanto e simplesmente o tempo passou, os anos passaram e nada daquilo que ela almejou, nada daquilo que ela creu, aconteceu. Muitos ficam abatidos, muitos ficam frustrados, muitos desistem. Mas entenda uma coisa, minha irmã, meu irmão. Para o seu caso, tem jeito. Não importa quanto tempo você está lutando, seja pelo seu casamento, seja pela sua família, seja por uma libertação de um filho seu, quem sabe seja por uma solução de um problema financeiro. Talvez você já se encontra há anos desempregado e você já bateu em tantas portas e as portas não se abrem para você e você talvez encontra-se desanimado pensando até mesmo em fazer alguma besteira, como muitos pensam assim. De tanto insistirem, de tanto lutarem, de tanto batalharem, e tem pessoas que só vem na cabeça dela o pensamento de tirar a própria vida. Mas essa não é a solução, porque se você tirar a própria vida, você vai estar criando um outro problema. Mas a solução não é essa. A solução é você continuar crendo. Em João no capítulo 5 diz o seguinte, passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Imagine o seguinte cenário, todos aqueles que ali estavam no tanque, eram pessoas nas piores condições possíveis, enfermos, cegos, coxos paralíticos. Todos ali estavam em busca da mesma solução de problemas, eles queriam ser curados. Por quê? Segundo o que diz a Bíblia, um anjo descia certo tempo ali e movia as águas. Aquele que primeiro tocasse seria curado. Imagina o desespero que era, qualquer movimento na água, a correria que seria, de pessoas carregando outros para poder tocar, porque todos que ali estavam, queria a mesma coisa, ser curado de alguma maneira. Continuando, diz o seguinte, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Preste atenção, ali não tinha apenas um enfermo, a maioria dos que ali estavam, eram enfermos, mas a Bíblia detalha o seguinte, que ali havia um homem enfermo e já estava ali há 38 anos. Uma vida. Imagina uma pessoa lutando e esperando por um milagre 38 anos. Tem gente que luta, às vezes, um mês e desiste. Tem gente que luta um ano e desiste. Tem gente que luta uma semana e desiste. A pessoa, quando ela está determinada naquilo que ela quer e ela acredita que, em algum momento da vida, o que ela quer vai acontecer, não importa quantas vezes ela tente, ela vai continuar tentando porque é a vida dela, é o milagre dela. Se você não lutar pela sua vida, quem é que vai lutar? Se você não lutar pelos seus objetivos, quem é que vai lutar? Se você não é a luta para poder uma porta se abrir para você, quem é que vai fazer isso para você? O problema de muitas pessoas é que elas ficam esperando Deus fazer o que elas têm que fazer. E não é assim. Eu não posso esperar Deus fazer o que eu tenho que fazer. Esse homem já estava ali há 38 anos. Imagina quantas vezes durante esse ano o anjo desceu ali e a oportunidade dele ser curado passou porque não só ele estava ali, mas tinha dezenas ou centenas de pessoas com o mesmo problema. Então imagina a frustração. Aquele que tocava primeiro era curado. Quantas pessoas ele viu ser curado? Quantos paralíticos ele viu andar? Então ele viu muitas coisas nesses 38 anos na vida dos outros, mas não viu na própria vida. Mas mesmo assim ele continuava ali. No versículo 6 diz o seguinte, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe queres ser curado? Preste atenção, Jesus foi ao encontro daquele enfermo. Se tem uma pessoa nessa vida que quer o nosso bem e quer que os nossos desejos e sonhos sejam realizados, essa pessoa é Deus. Jesus já foi lá sabendo da situação daquele homem. Ele sabia o tempo que ele estava ali. Ele sabia o quanto ele estava determinado em ser curado, porque se ele não acreditasse mais no milagre ou que em algum momento da vida ele seria curado, ele não estaria ali durante esses 38 anos. A pergunta que Jesus fez a ele, ele fez uma pergunta óbvia. Ele perguntou se o enfermo queria ser curado. Ora, qual enfermo não quer ser curado? Qual paralítico não quer andar? Então ele perguntou para aquele homem, o óbvio, você quer ser curado? Mas por que ele perguntou? O enfermo respondeu, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que aquele enfermo tinha visto, mesmo ele perdendo várias oportunidades, como já dissemos, ele continuava crendo. Ele não tinha ninguém para dar uma força para ele. Com certeza, para ele falar isso, os demais enfermos que lá estavam, os cegos, enfim, os paralíticos, eles tinham alguém para poder ajudá-los. Pessoas que estavam ali com eles a todo momento para que a hora que a água se movesse, levasse aquela pessoa até a água. Por isso, muita gente descia antes dele, porque os outros tinham ajuda. Ele não tinha, mas mesmo ele não tendo a ajuda de ninguém, ele não desanimou, ele não desistiu. A resposta dele para Jesus mostrou que mesmo depois de todo esse tempo e de tudo que ele já tinha visto, de pessoas sendo curadas, pessoas realizando o sonho de ver a cura, ele continuava crendo. No versículo 8, Jesus respondeu, Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, põe-se a andar. E aquele dia era sábado. Preste atenção, quando existe uma crença, uma determinação, uma certeza absoluta que aquilo que você quer vai acontecer e você não desiste dos seus objetivos. Então você consegue trazer Deus até você, porque de tanto você insistir, a sua persistência vai chamar a atenção de Deus, porque é aí que está a diferença. Existem muitas pessoas que às vezes ficam com inveja de outras quando aquela outra pessoa alcança uma grande bênção na vida dela, uma grande vitória. E muita gente fica com inveja por aquilo que a pessoa conseguiu na vida dela. Só que esses invejosos, eles não sabem o quanto tempo aquela pessoa já está lutando, o que ela já fez na vida para poder aquilo acontecer na vida dela. Então muitas pessoas atribuem isso ainda à sorte, dizendo, ó, fulano tem sorte na vida, eu não tenho. Não é questão de sorte. Existem pessoas que hoje desfrutam do melhor, mas já lutavam em prol desse milagre há muito tempo. E simplesmente Deus foi fiel a elas porque elas nunca desistiram. Há exemplo desse homem. O tempo que ele estava ali, ele viu muita gente ser curada. Ele viu pessoas que chegaram depois dele e com certeza foram curadas, porque tinham a ajuda dos outros. Ele não tinha ninguém. Não importa se você tem alguém ou não. Não importa se sua família lhe ajuda, se um amigo lhe ajuda, não importa. Se você acredita nos seus objetivos, se você acredita nos seus ideais, continue lutando. Lute sozinho. O importante é você não parar, porque se você parar para você olhar para trás, vai ter alguém pior do que você. Então olhe para frente. Lute. Faça o que esse enfermo fez. Ele viu muita gente ser curada, mas ele acreditou que uma hora a vez dele iria chegar. E foi essa determinação, foi essa ousadia, foi essa crença que levou Jesus até ele. E se você continuar a leitura dessa passagem bíblica, Jesus curou esse homem e depois ele saiu. A Bíblia não cita que ele ficou ali curando outras pessoas. É isso que acontece. Você traz Deus até você. E o milagre acontece. Deus é contigo. Essa palavra de hoje é para abençoar mais ainda o seu dia. Até o próximo vídeo.